O que é isso que está dando? Se inscreva no canal. O que é glúteo? O que é que o que é que é que a gente vai fazer? É melhor comer hoje. Vamos fazer uma pedra. Vai para uma alguma tricada. Vamos comer. Vamos ver o que está indo. Vamos fazer fazer uma大ologia. Vamos fazer uma pedra daquilha. Vamos fazer uma pedra. Vamos fazer um pedra lindo? Vamos fazer uma pedra. Essa é aность. Está em casa, óbvio. Isso é isso, né? Tá agora a vara com os cantores. Estou aqui.